Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 24 de outubro. Ouça o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O Sermão Profético. O Princípio das Dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele e seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, dois pontos, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dois pontos, Dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes, dois pontos, Acautelai-vos que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome, dizendo, dois pontos, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. O sermão continua. A grande tribulação. Quando, pois, virdes, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, Quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco haverá jamais. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, Dois pontos, Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que o vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, Dois pontos, Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, Dois pontos, Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua, A vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, O sol escurecerá, E a lua não dará sua luz, E as estrelas cairão do céu, E as potências dos céus serão abaladas. Então, Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, E todas as tribos da terra se lamentarão, E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, Com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, Com rígido clamor de trombeta, Os quais ajuntarão os seus escolhidos, Desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Dois pontos. Quando já os seus ramos se tornam tenros, E brotam folhas, Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes, Todas essas coisas, Sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração, Sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, Mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua, Exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, Nem os anjos dos céus, Nem o filho, Mas unicamente meu pai. E, como foi nos dias de Noé, Assim será também a vinda do filho do homem. Porquanto, Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Comiam, Bebiam, Casavam, E davam-se em casamento, Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, Até que veio o dilúvio, E os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, Estando dois no campo, Será levado um, E deixado o outro. Estando duas moendo, No moinho, Será levada uma, E deixada outra. Vigiai, pois, Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, Dois pontos, Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, Vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, Estái vós apercebidos também, Porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. O sermão continua, A parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, Que o Senhor constituiu sobre a sua casa, Para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, Que o Senhor, Quando vier, Achar, Servindo assim. Em verdade vos digo, Que o porá sobre todos os seus bens. Porém, Se aquele mau servo, Disser consigo, Dois pontos, O meu Senhor tarde virá, E começar a espancar os seus conservos, E a comer e a beber com os bêbados, Virá o Senhor daquele servo, Num dia em que o não espera, E a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á, E destinará a sua parte com os hipócritas, Ali haverá pranto e ranger de dentes. O sermão profético continua, A parábola das dez virgens, Mateus capítulo 25, Você está ouvindo a leitura do dia 24 de outubro, Mateus capítulo 25, Então o reino dos céus, Será semelhante a dez virgens, Que tomando as suas lâmpadas, Saíram ao encontro do esposo, E cinco delas eram prudentes, E cinco loucas, As loucas, Tomando as suas lâmpadas, Não levaram azeite consigo, Mas, As prudentes, Levaram azeite em suas vasilhas, Com as suas lâmpadas, E, Tardando o esposo, Tosquenejaram todas, E adormeceram, Mas, A meia noite, Ouviu-se um clamor, Dois pontos, Aí vem o esposo, Saí-lhe ao encontro, Então, Todas aquelas virgens, Então, Todas aquelas virgens, Se levantaram, E prepararam as suas lâmpadas, E as loucas, Disseram as prudentes, Dois pontos, Dai-nos do vosso azeite, Porque as nossas lâmpadas, Se apagam, Mas, As prudentes, Responderam, Dizendo, Dois pontos, Não seja acaso, Que nos falte, A nós, E a vós, Ide antes, Ao que, O vendem, E comprai-o, Para vós, E tendo elas, Ido comprá-lo, Chegou o esposo, E as que estavam preparadas, Entraram com ele, Para as bodas, E fechou-se a porta, E, Depois chegaram também, As outras virgens, Dizendo, Dois pontos, Senhor, Senhor, Abre-nos a porta, E ele respondendo, Disse, Dois pontos, Em verdade vos digo, Que vos não conheço, Vigiai, Pois, Porque não sabeis, O dia, Nem a hora, Em que o filho do homem, Há de vir, O sermão, Continua, A parábola, Dos dez talentos, Porque, Isto é também, Como um homem, Que partindo, Para fora da terra, Chamou os seus servos, E entregou-lhes, Os seus bens, E a um, Deu cinco talentos, E a outro, Dois, E a outro, Um, A cada um, Segundo a sua capacidade, E ausentou-se, Logo para longe, E, Tendo ele partido, O que recebera, Cinco talentos, Negociou com eles, E grangeou, Outros, Cinco talentos, Da mesma sorte, O que recebera, Dois, Grangeou, Também, Outros dois, Mas o que recebera, Um, Foi, E cavou na terra, E escondeu o dinheiro, Do seu senhor, E muito tempo depois, Veio o senhor, Daqueles servos, E ajustou, Contas, Com eles, E, Muito tempo depois, Veio o senhor, Daqueles servos, E ajustou, Contas, Com eles, Então, Aproximou-se, O que recebera, Cinco talentos, E trouxe-lhe, Outros, Cinco talentos, Dizendo, Dois pontos, Senhor, Entregaste-me, Cinco talentos, Eis aqui, Outros, Cinco talentos, Que ganhei, Com eles, E o seu senhor, Lhe disse, Dois pontos, Bem está, Servo bom e fiel, Sobre o pouco, Forte e fiel, Sobre muito, Te colocarei, Entra no gozo, Do teu senhor, E chegando também, O que tinha recebido, Dois talentos, Disse, Dois pontos, Senhor, Entregaste-me, Dois talentos, Eis aqui, Com eles, Ganhei, Outros dois talentos, Disse-lhe, O seu senhor, Dois pontos, Bem está, Bom e fiel, Servo, Sobre o pouco, Forte e fiel, Sobre muito, Te colocarei, Entra, No gozo, Do teu senhor, Mas, Chegando também, O que receberam, Um talento, Disse, Dois pontos, Senhor, Eu conhecia-te, Que és um homem duro, Que ceifas, Onde não semeaste, E ajuntas, Onde não espalhaste, E, Atemorizado, Escondi na terra, O teu talento, Aqui tens, O que é teu, Respondendo, Porém, O seu senhor, Disse-lhe, Dois pontos, Mal e negligente, Servo, Sabes que ceifo, Onde não semeei, E ajunto, Onde não espalhei, Devias então, Ter dado, O meu dinheiro, Aos banqueiros, E quando eu viesse, Receberia, O que é meu, Com os juros, Tirai-lhe pois, O talento, E dai-o, Ao que tem os dez talentos, Porque a qualquer, Que tiver, Será dado, E terá em abundância, Mas o que não tiver, Até o que tem, Ser-lhe-á tirado, Lançai-pois, O servo inútil, Nas trevas exteriores, Ali haverá pranto, E ranger de dentes, O fim do sermão profético, A vida eterna, E o castigo eterno, E quando o filho do homem, Vier em sua glória, E todos os santos anjos com ele, Então se assentará no trono, Da sua glória, E todas as nações, Serão reunidas diante dele, E apartará um, E apartará uns, Dos outros, Como o pastor, Aparta, Dos bodes, As ovelhas, E porá as ovelhas, A sua direita, Mas os bodes, A esquerda, Então dirá o rei, Aos que estiverem, A sua direita, Vinde, Bendito de meu pai, Possuir por herança, O reino que vos está preparado, Desde a fundação do mundo, Porque tive fome, E deste-me de comer, Tive sede, E deste-me de beber, Era estrangeiro, E hospedastes-me, Estava nu, E vestistes-me, E adoeci, E visitastes-me, Estive na prisão, E fostes ver-me, Então, Os justos, Lhes responderão, Dizendo dois pontos, Senhor, Quando te vimos com fome, E te demos de comer, Ou com sede, E te demos de beber, E quando te vimos estrangeiro, E te hospedamos, Ou nu, E te vestimos, E quando te vimos enfermo, Ou na prisão, E fomos ver-te, E, Respondendo o rei, Lhes dirá, Dois pontos, Em verdade vos digo, Que quando o fizestes, A um destes meus pequeninos irmãos, A mim o fizestes, Então dirá também, A os que estiverem à sua esquerda, Dois pontos, Apartai-vos de mim, Malditos, Para o fogo eterno, Preparado para o diabo, E seus anjos, Porque tive fome, E não me destes de comer, Tive sede, E não me destes de beber, Sendo estrangeiro, Não me recolhestes, Estando nu, Não me vestistes, E estando enfermo, E na prisão, Não me visitastes, Então, Eles também, Lhe responderão, Dizendo, Dois pontos, Senhor, Quando te vimos com fome, Ou com sede, Ou estrangeiro, Ou nu, Ou enfermo, Ou na prisão, E não te servimos, Então, Lhes responderá, Dizendo, Dois pontos, Em verdade, Em verdade, Eu vos digo, Que quando a um destes pequeninos, O não fizestes, Não o fizestes a mim, E irão estes para o tormento eterno, Mas os justos para a vida eterna, Mateus, Capítulo 26, A consulta dos sacerdotes, E dos escribas, E aconteceu que, Quando Jesus concluiu, Todos esses discursos, Disse aos seus discípulos, Dois pontos, Bem sabeis que, Daqui a dois dias, É a Páscoa, E o Filho do Homem, Será entregue, Para ser crucificado, Depois os príncipes, Dos sacerdotes, E os escribas, E os anciãos do povo, Reuniram-se na sala, Do sumo sacerdote, O qual se chamava Caifás, E consultaram-se mutuamente, Para prenderem Jesus, Com dolo, E o matarem, E consultaram-se mutuamente, Para prenderem Jesus, Com dolo, E o matarem, Mas, Diziam, Dois pontos, Não durante a festa, Para que não haja alvoroço, Entre o povo, O jantar, Em Betânia, E estando Jesus, Em Betânia, Em casa de Simão, O leproso, Aproximou-se dele, Uma mulher, Com um vaso, De alabastro, Com um guento, De grande valor, E derramou-lhe sobre a cabeça, Quando ele estava sentado, A mesa, E os seus discípulos, Vendo isso, Indignaram-se, Dizendo, Dois pontos, Por que este desperdício? Pois este guento, Podia vender-se, Por grande preço, E dar-se, O dinheiro, Aos pobres, Jesus, Porém, Conhecendo isso, Disse-lhes, Dois pontos, Por que afligis, Esta mulher? Pois praticou, Uma boa ação, Para comigo, Esta mulher aqui, É Maria, Irmã de Lázaro, Não é a pecadora, Explicação minha, Se você quiser pesquisar, Ou até perguntar, Você tem liberdade, De entrar no meu site, Mandar um e-mail, E eu explico que, Esta Maria está em Marcos, Capítulo 14, E João, Capítulo 12, A pecadora, Não diz que ela quebrou o vaso, Diz que ela derramou, Um guento sobre Jesus, Maria preparou Jesus, Para a sepultura, Está bem explicado, Nos três textos, Então, Continuando, Jesus, Porém, Conhecendo isso, Disse-lhes, Por que afligis, Esta mulher? Pois praticou, Uma boa ação, Para comigo, Porquanto, Sempre tendes convosco, Os pobres, Mas a mim, Não me aveis de ter sempre, Ora, Derramando ela, Este unguento, Sobre o meu corpo, Fê-lo, Preparando-me, Para o meu sepultamento, Em verdade, Vos digo, Que onde quer, Que este evangelho, For pregado, Em todo o mundo, Também será referido, O que ela fez, Para a memória, Sua, O preço da traição, Então, Um dos doze, Chamado Judas Iscariotes, Foi ter com os príncipes dos sacerdotes, E disse, Dois pontos, Que me quereis dar, E eu vou-lo entregarei, E eles lhe pesaram, Trinta moedas de prata, E então, Buscava oportunidade, Para o entregar, A última páscoa, E a santa ceia, E no primeiro dia, Da festa dos pães asmos, Chegaram os discípulos, Juntos de Jesus, Dizendo, Dois pontos, Onde queres, Que preparemos, A comida da páscoa, E ele disse, Dois pontos, Ide a cidade a um certo homem, E dizei-lhe, Dois pontos, O mestre diz, Dois pontos, O meu tempo está próximo, Em tua casa celebrarei a páscoa, Com os meus discípulos, E os discípulos fizeram, Como Jesus lhe ordenara, E prepararam a páscoa, E chegada a tarde, Assentou-se a mesa com os doze, E, Enquanto eles comiam, Disse, Dois pontos, Em verdade vos digo, Que um de vós, Me há de trair, E eles entristecendo-se muito, Começaram um por um, A dizer-lhe, Dois pontos, Porventura sou eu o senhor, E ele respondendo, Disse, Dois pontos, O que mete comigo a mão no prato, Esse me há de trair, Em verdade o filho do homem, Vai como acerca dele está escrito, Mas ai daquele homem, Por quem o filho do homem é traído, Bom seria para esse homem, Se não houvesse nascido, E respondendo Judas, O que o traia, Disse, Dois pontos, Porventura sou eu o rabi, Ele disse, Dois pontos, Tu o disseste, Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, E abençoando-o, O partiu, E deu aos discípulos, E disse, Dois pontos, Tomai, Comei, Isto é o meu corpo, E tomando cálice, E dando graças, Deu-lhe, Dizendo, Dois pontos, Bebei dele todos, Porque isto é o meu sangue, O sangue do novo testamento, Que é derramado por muitos, Para a remissão dos pecados, E digo-vos que, Desde agora, Não beberei deste fruto, Da vida até aquele dia, Em que o beba de novo, Convosco, No reino de meu pai, E tendo cantado um hino, Saíram para o monte das oliveiras, Pedro é avisado, Então Jesus lhes disse, Dois pontos, Todos vós esta noite, Vos escandalizareis em mim, Porque está escrito, Dois pontos, Ferirei o pastor, E as ovelhas do rebanho se dispersarão, Mas depois de eu ressuscitar, Irei adiante de vós para a Galiléia, Mas Pedro respondendo, Disse-lhe, Dois pontos, Ainda que todos se escandalizem em ti, Eu nunca me escandalizarei, Disse-lhe Jesus, Dois pontos, Em verdade te digo, Que nesta mesma noite, Antes que o galo cante, Três vezes me negará, Disse-lhe Pedro, Dois pontos, Ainda que me seja necessário morrer contigo, Não te negarei, E todos os discípulos disseram o mesmo, Jesus no Getsemane, Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, E disse a seus discípulos, Dois pontos, Assentai-vos aqui, Enquanto vou além orar, E levando consigo Pedro, E os dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se, E angustiar-se muito, Então lhes disse, Dois pontos, A minha alma está cheia de tristeza até a morte, Ficai aqui e vigiai comigo, E indo um pouco adiante, Prostrou-se sobre o seu rosto, Orando e dizendo, Dois pontos, Meu pai, Se é possível, Passa de mim este cálice, Todavia, Não seja como eu quero, Mas como tu queres, E voltando para os seus discípulos, Achou-os adormecidos, E disse a Pedro, Dois pontos, Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, Para que não entreis em tentação, Na verdade, O espírito está pronto, Mas a carne é fraca, E indo segunda vez, Orou dizendo, Dois pontos, Meu pai, Se este cálice, Não pode passar de mim, Sem eu o beber, Faça-se a tua vontade, E voltando, E voltando, Achou-os outra vez adormecidos, Porque os seus olhos, Estavam carregados, E deixando-os de novo, Foi orar pela terceira vez, Dizendo as mesmas palavras, Então, Chegou junto dos seus discípulos, E disse-lhes, Dois pontos, Dormi agora, E repousai, Eis que é chegada a hora, E o filho do homem, Será entregue, Nas mãos dos pecadores, Levantai-vos, Partamos, Eis que é chegado, O que me trai? Jesus é preso, E estando ele ainda a falar, Eis que chegou Judas, Um dos doze, E com ele, Grande multidão com espadas, E porretes, Vinda da parte dos príncipes, Dos sacerdotes, E dos anciãos do povo, E o traidor, Tinha lhes dado, Um sinal, Dizendo, Dois pontos, O que eu beijar, É esse, Prendei-o, E logo, Aproximando-se de Jesus, Disse, Dois pontos, Eu te saúdo, Rabi, E beijou-o, Jesus, Porém, E lhe disse, Dois pontos, Amigo, A que vieste? Então, Aproximando-se eles, Lançaram mão de Jesus, E o prenderam, E eis, Que um, Dos que estavam com Jesus, Estendendo a mão, Puxou da espada, E feriu o servo, Do sumo sacerdote, Cortou-lhe uma orelha, Este um aqui, Que fez isso, Que cortou a orelha do servo, Foi o apóstolo Pedro, Seguindo, Então Jesus disse-lhe, Mete no seu lugar, A tua espada, Porque todos que lançarem mão da espada, A espada morrerão, Ou pensas tu, Que eu não poderia agora, Orar a meu pai, E que ele, Não me daria mais de doze, Legiões de anjos, Como pois se cumpririam, As escrituras que dizem, Que assim convém que aconteça, Então disse Jesus, A multidão, Dois pontos, Saístes, Como para, Um salteador, Saíste, Como para, Um salteador, Com espadas e porretes, Para me prender, Todos os dias, Me assentava junto de vós, Ensinando no templo, E não me prendestes, Mas tudo isso aconteceu, Para que se cumpram as escrituras, Dos profetas, Então todos os discípulos, Deixando, Ou fugiram, Então todos aqui fugiram, Deixaram Jesus ali, Sozinho, Para que se cumprisse, Exatamente, As profecias, Jesus perante o sinédrio, E os que prenderam Jesus, O conduziram, A casa do sumo sacerdote, Caifás, Onde os escribas, E os anciãos, Estavam reunidos, E Pedro seguiu de longe, Até ao pátio, Do sumo sacerdote, E entrando, Assentou-se entre os criados, Para ver o fim, Ora, Os príncipes dos sacerdotes, E os anciãos, E todo o conselho, Buscavam falso testemunho, Contra Jesus, Para poderem dar-lhe a morte, E não o achavam, Apesar de se apresentarem, Muitas testemunhas falsas, Mas por fim, Chegaram duas, E disseram, Dois pontos, Este disse, Dois pontos, Eu posso derribar o templo, Eu posso derribar o templo de Deus, E redificá-lo em três dias, E levantando-se o sumo sacerdote, Disse-lhe, Dois pontos, Não respondes coisa alguma, Ao que estes depõem contra ti, E Jesus, Porém, Guardava silêncio, Insistindo o sumo sacerdote, Disse-lhe, Dois pontos, Conjuro-te, Pelo Deus vivo, Que nos digas, Se tu és o Cristo, O Filho de Deus, Disse-lhe Jesus, Dois pontos, Tu, O disseste, Digo-vos, Porém, Que vereis em breve, O Filho do Homem, Assentado à direita, Do Todo-Poderoso, E vindo, Sobre as nuvens do céu, Oh glória, Aleluia, Jesus tinha certeza, Que um dia, Isso ia, E vai acontecer, Aleluia, Aleluia, Então, O sumo sacerdote, Rasgou as suas vestes, Dizendo, Dois pontos, Blasfemou, Para que precisamos ainda, De testemunhas, Eis que bem ouvisteis agora, A sua blasfêmia, Que vos parece, E eles respondendo, Disseram, Dois pontos, É réu, De morte, Então, Cuspiram-lhe no rosto, E davam murros, E outros, O esbofeteavam, Dizendo, Dois pontos, Profetiza-nos, Cristo, Quem é o que te bateu? Pedro nega a Jesus, Essa parte aqui, Que cuspiram no rosto de Jesus, Quando eu prego, E falo sobre esta palavra, Eu fico, Me dói, Me dói na alma, Saber que Jesus, O Salvador, O Filho de Deus, Recebeu, Cuspe dela, Em seu rosto, Por amor a mim, E a você, E eu sempre digo, Quando nós estamos conversando, Com alguém, Que às vezes, Escapa uma gotícula, De saliva, Da nossa boca, E vai até a pessoa, Ou vem até nós, A gente fica, Tão sem graça, De algo que acontece, Sem a gente querer, Imagina Jesus, Sendo cuspido, Cuspido no rosto, De propósito, Por aqueles homens, Que tristeza, É dolorosa, Essa passagem aqui, Jesus foi esbofeteado, Recebeu coroa de espinhos, Recebeu chicotadas, Mas foi cuspido em seu rosto, Por amor a mim, E a você, Comentário meu, Pedro nega a Jesus, Ora, Pedro estava sentado, Fora no pátio, E aproximando-se dele, Uma criada disse, Dois pontos, Tu também estavas, Com Jesus, O galileu, Mas ele negou, Diante de todos, Dizendo, Dois pontos, Não sei, O que dizes, E, Saindo para o vestíbulo, Outra criada, O viu e disse, Aos que ali estavam, Dois pontos, Este também, Estava com Jesus, O nazareno, E ele negou, Outra vez, Conjuramento, Dois pontos, Não conheço, Tal homem, E logo depois, Aproximando-se, Os que ali estavam, Disseram a Pedro, Dois pontos, Verdadeiramente, Também, Tu és deles, Pois a tua fala, Te denuncia, Então, Começou ele, A praguejar, A jurar, Dizendo, Dois pontos, Não conheço, Esse homem, Imediatamente, O galo, Cantou, E lembrou-se, Pedro, Das palavras, De Jesus, Que lhe dissera, Dois pontos, Antes que o galo, Cante, Três vezes, Me negarás, E saindo dali, Chorou, Amargamente, Amém, Você terminou, De ouvir, A leitura, Do dia, 24 de outubro, Você ouviu, Os capítulos, 24, 25 e 26, Do evangelho, De Mateus, Esta gravação, Ficou um pouco longa, Porque os capítulos, São grandes, Eu não posso comentar, Senão, Vai ficar uma gravação, Muito extensa, Mas, Que você observe, Tudo que foi lido, Nesses três capítulos, Principalmente, A parábola, Das dez virgens, Mateus 25, E sobre Pedro ter negado a Jesus, Dizendo que não o conhecia, E sobre Jesus ter sido cuspido em seu rosto, Então, Tem muita, Esses quatro, Esses três capítulos que você ouviu, É de muita importância, Que você ou torne a ouvir, Ou estude em sua Bíblia, Jesus está voltando, Vamos consertar a nossa vida, Vamos colocar a nossa vida no altar, Porque as virgens prudentes, Suas lamparinas, Tinham azeite de reserva, Mas as loucas não tinham, E quando elas bateram a porta, O noivo disse, Não vos conheço, Apartai-vos de mim, E fechou-se a porta, Esta porta vai se fechar, Mas hoje ela ainda está aberta, Que Deus te abençoe, Que Deus abençoe a todos, Que irão ouvir esta gravação, Que todos nós estejamos, Como? As virgens prudentes, Aguardando, A chegada do noivo, Não sabemos o dia, E nem a hora, Virá a hora, Em que nem estamos esperando, Por isso temos que estar preparados, Em todo o tempo, Para a volta do Senhor Jesus, Ou, Se ele nos chamar, Individualmente, Fique na paz do Senhor, Eu gostaria de falar, Muito mais sobre esses capítulos, Mas não vai ter tempo, Deus te abençoe, Um grande abraço, Muito obrigada, Por ouvir, Neuza Baldini,